Hora de falarmos de covid-19. Foram divulgadas as orientações para a vacinação de crianças de 3 a 5 anos contra a doença. Daniela Brito tem as informações. Boa noite, Dani. É com você. Oi, Saturno. Boa noite pra você. Boa noite a todo mundo que nos assiste aqui no DF Record. Então, a partir de amanhã, então, a partir desta quarta-feira, já começa a vacinação para o público a partir de 4 anos de idade. Primeiro, o governo, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, vai destinar essa vacina para as crianças que são imunossuprimidas. De acordo, essa vacinação vai de acordo com as doses de vacina que forem chegando. Atualmente, aqui no DF, tem 6.500 doses da Coronavac disponíveis aqui. E essas doses, elas têm que já ficarem ali separadinhas, tanto a primeira quanto a segunda dose, para que essas crianças consigam aí completar esse ciclo vacinal. De acordo com a visa, foi estudado e foi comprovado que essa vacina é, sim, segura para crianças que têm essa idade, de 3 a 5 anos de idade. O intervalo entre a primeira e a segunda dose será de 28 dias. Então, é isso. A partir de amanhã, as crianças já podem, imunossuprimidas, já podem ir até os postos de vacinação infantil. Saturno? Ok, Dani. Obrigado pelas informações. Bom trabalho e excelente noite.